Lojão da Economia, a loja do Corpo, tem duas lojas, para entender o que você tem que estar no loja do centro social, e você tem que comunicar muito mais. Loja 2, a loja do supermercado, e a loja 1, a loja 1, a primeira loja do supermercado que vai acabar com o centro, quer mais, quer mais, tem coisa bacana. A gente vai encontrar calçado feminino, masculino, olha os boi correndo, olha os boi correndo. Você que é mais fofinho também vai encontrar calças também, tem muito importante os trechos, se é almoçado, se é mala, se é volta para viagem, se acaba de passar, se é com seus trechos, carrinhos, mas é isso que você está procurando, Lojão da Economia tem e ainda dá o desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto, comprando qualquer valor, você pode faturar R$ 100 mil em contas, é a promoção do Dia dos Pais, com o Lojão da Economia, a loja do polvo, acertando a certificação de crédito, o jogo do Odencaro da Inácio e o Brasil Cair. Vamos aí, falando mais do Lojão da Economia, a loja do polvo. Tinha uns boi aqui mano, os bichos saiam vazados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.